Com o fim da era do PlayStation 4 e do Xbox One, os gamers não conseguem parar de pensar em uma coisa. E é claro, no PlayStation 5 e no novo Xbox Scarlet. Apesar de a gente não ter muitas informações de como exatamente esses novos consoles vão se comportar, ou ainda, qual vai ser a capacidade gráfica deles por completo, a gente ainda fica na expectativa de já ir se preparando para saber quanto a gente vai gastar quando a gente for comprar esses novos consoles de nova geração. E olha galera, de acordo com algumas informações recentes, parece que a gente pode ir juntando uma bela numa grana no bolso. Porque quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu vou passar para vocês as informações mais recentes de que vazou o preço do PlayStation 5 em uma loja europeia. Eu vou passar para vocês todas as informações, vocês vão ficar cientes de tudo o que aconteceu, para a gente poder sanar algumas dúvidas. Mas antes de mais nada, eu só convido vocês a se inscreverem aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma das nossas novidades, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Não clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Bem, como vocês sabem, recentemente foi oficializado pela Sony a data de lançamento do PlayStation 5. Ele está oficialmente agendado para ser lançado no Natal de 2020, então lá para dezembro a gente pode estar esperando o lançamento oficial do novo console da Sony, mas ainda fica aquela dúvida. Quanto que a gente vai ter que desembolsar para poder pegar o novo console da Sony? E, cara, é claro, a gente já está esperando aí um preço salgado, como sempre é nos lançamentos dos consoles. Mas, olha, de acordo com o vazamento recente, parece que essa grana vai ser um pouco maior do que o esperado. O que aconteceu foi que um varejista da Eslovênia, chamado Programming Shop, deixou vazar o preço do PlayStation 5 listado no website deles. Se você entrar no website deles e clicar na página do PlayStation 5, você já pode se preparar para poder fazer a pré-encomenda do PS5. Apesar dele não permitir que você já faça a mesma, você pode marcar um estou interessado para permitir que eles te mandem um e-mail e ou entrem em contato com o seu telefone para já poder te dar mensagens quando as encomendas estiverem abertas no website. Mas, apesar de você não poder já fazer a sua pré-venda, o que o website lista são alguns detalhes cruciais do console, assim como o seu preço. Ele dá algumas informações que a gente já tem conhecimento e que já foram confirmadas pela Sony, como a inclusão de um novo SSD interno para você poder gravar e rodar jogos mais rapidamente, o novo processador de oito núcleos, o suporte à reprodução 8K e 4K, e também o novo DualShock 5. Todas as informações que já foram confirmadas pela própria Sony. Agora, uma coisa surpreendente que foi mostrada no website foi o seu preço. O website apresenta como o preço esperado do produto por 500 euros, ou algo semelhante a 560 dólares. Isso, para a nossa cotação atual, daria mais ou menos uns 2.300 reais. E isso sem contar impostos. Ou seja, a gente pode estar esperando uma coisa na faixa de 3 a 4 mil reais, se este for, de fato, o preço final do PlayStation 5. Agora, vale lembrar que, é claro, isso daqui não foi ainda confirmado pela Sony, não são informações oficiais do PlayStation, mas considerando que esse website não foi tirado do ar, as informações ainda estão disponíveis. E eles estão deixando algumas informações de conhecimento geral. Isso daqui pode ser explicado por algumas possibilidades. Talvez o website está dando esse valor, porque seria uma estimativa baseada nos cálculos de alguns acionistas, de alguns estudiosos da área. Isso também pode ser um palpite, um chute deles, ou também pode ser uma informação vazada de dentro da própria Sony. De qualquer maneira, como a gente ainda não tem uma confirmação, nem uma negação oficial, tudo o que a gente pode fazer é trazer essas informações para vocês e debatermos sobre qual seria o preço oficial do PlayStation 5, se não for esse de 500 euros. O que muitas pessoas estão dizendo é que, de fato, pelo chute, pelo palpite, é que a gente pode estar esperando algo em torno dos 500 dólares, dos 500 euros. Mas se esse não for o valor oficial do PlayStation 5, então qual seria ele? A gente está, todo mundo, chutando um valor de mais ou menos 500 dólares, porque isso faria sentido para a história da Sony. Algumas pessoas podem se lembrar que, no lançamento do PlayStation 3, ele com certeza era bem caro. Ele custava mais ou menos 600 dólares. E, cara, na época que ele estava batendo de frente com o Xbox 360, essa diferença de preço entre o 360 e o PS3 fazia uma força brutal na hora de decisão nos gamers. Você tem aí dois consoles bem semelhantes, mas um custa 100 dólares a mais. com certeza é uma coisa a se considerar quando você não tem tanto dinheiro assim e quer investir em um console para poder jogar e aproveitar a nova geração. Então, considerando que 500 dólares talvez seja o preço do novo Xbox, o Project Scarlet, é bem provável que a Sony esteja almejando ter um valor semelhante a 500 dólares para poder também bater de frente com o Xbox. Ainda mais agora que o Xbox não vai ter provavelmente o seu Kinect, incluso já que o projeto foi para o buraco, a gente pode estar esperando um novo console da Microsoft, um novo console Xbox, que esteja com um preço mais justo, mais acessível. E, claro, se a Sony quiser manter o seu reinado, se a Sony quiser manter essa liderança que ela teve na geração passada, ela vai ter que ter também um console não só que é bem poderoso, mas também tem um preço acessível semelhante ao do Xbox. Portanto, a gente fica com aquele posicionamento de que a gente pode esperar dois consoles com preços semelhantes e que tem uma capacidade de gráficos também parecida. O que a gente espera, de fato, que vai fazer com que os gamers tomem uma decisão entre um Xbox ou um Playstation, seria a questão de serviços e, é claro, a sua biblioteca de jogos. Em um dos games em que cada vez menos a gente tem jogos de peso, jogos e estúdios que respeitam o seu consumidor, como a gente sempre traz aqui na central, fica difícil de a gente simplesmente selecionar qual seria o próximo melhor console para se ter, considerando que a gente ainda não sabe o que a gente vai ter na próxima geração. Então, a gente tem que esperar para ver quais serão os novos jogos anunciados, os novos serviços anunciados e a gente também tem que ver, né, se elas vão querer misturar os novos consoles com os novos serviços de streaming de jogos, que nem a gente está tendo com o Google Stadia e com o Xbox Project X Cloud. Portanto, galera, com toda essa quantidade de mistura de jogos, serviços e preços, o valor do Playstation 5 ainda se mantém uma incógnita, já que a gente não tem conformação oficial da Sony. Mas, com certeza, esse vazamento, essas informações desse website da Eslováquia podem estar mais do que concretos considerando a maneira que o mercado tem se posicionando, considerando a maneira que o mundo dos jogos tem se levado e, cara, considerando a descrição, né, dos novos consoles e de tudo que eles têm para oferecer, eu acho que esse seria um valor até que justo pela quantidade de tecnologia que a gente vai receber com os novos consoles de nova geração. Vale lembrar também que o website coloca imagens vazadas do dev kit do Playstation 5, bem como o suposto novo controle DualShock 5 do Playstation 5. Então, apesar de tudo, são imagens, né, que foram vazadas e o próprio website diz que as informações podem também mudar ao longo do tempo. Ele também diz que o produto final pode ser um pouco diferente e as informações ainda não são finais. Portanto, nem eles têm certeza de todas as informações. Mesmo que esse vazamento seja 100% real, a gente ainda não tem informações 100% concretas deles. Mas vale lembrar que eles também dizem, né, informações próprias deles de que o Playstation 5 estará disponível a partir do dia 4 do 12 de 2020. Então, apesar da Sony confirmar que o Playstation vai ser lançado no Natal, na época de férias de 2020, esse website também, além de dar o valor, também está dando a data, que seria no dia 4 do 12. Bem, são informações bem específicas e, cara, apesar de muitos acharem que isso daqui é só um chute, que é só uma jogada de marketing deles para conseguir mais interesse e movimentação no website, são, na minha opinião, palpites e chutes até que bem decentes. Eu acho que só a data não está muito correta, né, eu não diria que a data está muito precisa, porque, cara, não faria sentido a Sony lançar o Playstation 5 já no final das férias, sabe, no dia 4 de dezembro, já perdeu-se um período da temporada de férias interessante, então acho que eu consigo imaginar o Playstation 5 sendo lançado mais ou menos no final de dezembro, meio de dezembro, para a galera já comprar no início das férias e aproveitar até a volta às aulas de 2021. Mas é claro, são só os meus palpites. A data oficial a gente só pode esperar até que a Sony revele por mais informações e pode ter certeza que eu acho que até a E3 do ano que vem a gente já vai ter tudo que a gente precisa saber sobre o Playstation 5 e também o novo Xbox. Portanto, galera, agora que você está sentindo todas as informações que foram passadas e vazadas nesse website, eu pergunto para você que está assistindo o vídeo. Você acha que essas informações são verdadeiras? Você acha que elas são oficiais? Ou você acha que são só chutes e uma jogada de marketing bem específica? Qual é a sua opinião em relação ao preço do Playstation 5? e dá o seu chute aí quanto você acha que ele vai vir aqui para o Brasil. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a nova geração de consoles. Beleza? De qualquer maneira, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui na central para não perder nenhum vídeo. Beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!